Música Muito feliz, muito orgulho poder ter as minhas mãos imortalizadas, né? Junto com um craque grandíssimo da história do futebol brasileiro A minha frase que eu escolhi para acompanhar essa homenagem Foi que eu não sabia certo se eu tinha feito algo importante na minha carreira Mas eu acho que se tu recebe essas homenagens é porque foi uma certeza, né? Então isso me gratifica mais de todas as vezes que eu vesti essa camisa da seleção brasileira Porque eu dei sempre o melhor Eu acho que o melhor é o torcedor ver, as pessoas vêm e começam a te admirar Então eu acho que essa homenagem é uma boa lembrança para mim Música Muito obrigado a todos aí Muito obrigado pela minha palavra Música 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 Música